Olá pessoal! Boa noite! Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Me dê um ok aí para eu saber se tá se tá tudo ok, se estão me vendo. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui com minha neta Liz. Ela vai participar dessa live aqui comigo hoje e a gente vai falar sobre meditação, né? É Liz. E a música que a Liz vai cantar? Qual é? Qual é a música? A linda rosa joveminho. Hã? A linda rosa joveminho. Então canta aí para o pessoal ouvir. A linda rosa joveminho, joveminho, a linda rosa joveminho, joveminho e via vem o beluê, 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 beluê. Vem terminar de cantar a música aqui. Boa noite, gente. Essa é a minha neta, a Liz. Está aqui com minha filha e eu convidei para ela iniciar comigo aqui essa live, né? É uma graça a ela, né? Então, gente, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Você cantava essa musiquinha também na infância? Que legal. Depois vamos ver se ela vem aqui. Ela não para, né? Ela é elétrica. Vai, volta, vai, volta. Vamos ver se ela volta depois aqui para continuar essa música. Que legal. Angélica, boa noite aí para vocês. Renato de Uberlândia. Que legal, minha gente. Tânia, Terezinha. Boa noite a todos vocês, todas vocês. Compartilha esse vídeo. Eu vou falar hoje aqui sobre um tema muito pertinente, muito oportuno e muito transformador também, que é a meditação, né? Boa noite. Gabriela, diretamente de Londres. Vocês podem ver aí também a cidade onde vocês estão. A Tânia, olha aí a Ana Marta entrando ali. A Marta é a mãe de a Liz, ela está entrando ali também para acompanhar. Fátima, Fátima Souza, Maria de Fátima, lá de Garopaba e Santa Catarina, Marcos André. Boa noite a todos vocês. Podem compartilhar esse vídeo aí que eu vou falar sobre um tema muito legal, muito pertinente para todas as pessoas que é a prática meditativa. Olha a nossa querida amiga Rúbia, Rodrigo Cardoso, lá do Rio de Janeiro. Oi, querida. Minha filha aí, Ana Marta. Márcia Querino, Marcos André. Então, pessoal. Andréia Aguiar, lá de Araponga, Gabriele Fiore. Um imenso prazer estar aqui com vocês. Podem compartilhar com pessoas que têm interesse de saber um pouco sobre meditação. Olha aí a Carla, lá diretamente de Portugal, lá de Coimbra, cidade linda. Boa noite, Maria José. Então, gente, hoje nós, Marcia Simeonato, Elaine, então hoje nós demos, quer dizer, ontem na verdade, nós iniciamos. Vem cá, vem cá, Alice. O pessoal está aqui querendo ver você mais. Está todo mundo perguntando ali, cadê a Alice? Olha ela aqui de novo, minha gente. Chegou a princesa. Olha aí. Pode, talvez, diminuir aqui um pouquinho. Mas está... Aí ela está com a flor ainda mais, né? A flor aqui, eu mostro a flor, Alice. Então, temos aqui uma convidada especial. É a Alice participando aqui conosco. E aquela musiquinha que você cantou, teve gente aí que lembrou, viu, Alice? Na infância, cantava também. Teve uma pessoa aí que... Ela cantou a música, foi? Foi, cantou a música e teve gente aí que lembrou, disse que era nostalgia, né? Manda um beijo. Canta a musiquinha aí de novo. Olha aí, Maria Saleto está mandando beijocas para ali. Vamos lá? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Laís está mandando um beijo. É o belo rio. Então, temos aqui essa convidada especial, a minha neta Alice. Eu também estou lançando um disco no simpósio, que fez uma música especial para ela. Eu até divulguei, não sei se vocês já chegaram a ver, só que agora a gente fez um arranjo novo. Então, vamos estar apresentando lá no simpósio, né? Minhas composições, minhas poesias e aí uma homenagem que eu fiz para a Alice, né? Nessa lucha. Olha, a Núbia mandando um beijo ali para você, para a Ana Marta. Mandando outro beijo aí, Lenita. Oi, Lenita, tudo bem, querida? Então, gente, como eu estava falando aqui com essa companhia especial, né? Vai passear? Então tá, depois você volta. Ela vai e volta. Tome. Então, eu descobri, eu pratico meditação há mais de 17 anos, né? E eu posso dizer para vocês, seguramente, que foi um dos maiores investimentos que eu já fiz em minha vida, né? E é algo no meu trabalho, no meu curso, no Salto Quântico, nos meus workshops que eu tenho incentivado. Hoje mesmo, eu fiz uma meditação no workshop que eu fiz aqui. Ontem nós começamos a caravana quântica, aqui em Recife, né? Com uma palestra. E hoje nós fizemos o workshop e aí eu mostrei exatamente como fazer, trabalhar a meditação da coerência cardíaca, unindo com a meditação da gratidão, com o processo de ativação das células-tronco. Eu recebi, eu também estou lançando um livro novo durante o simpósio e aí eu recebi um depoimento há pouco tempo atrás da Maria Clara. Ela esteve numa palestra minha em São Paulo, em 2015, num curso Mente Próxima do meu amigo André Lima. Ele me convidou para dar uma palestra. E eu fiz, eu fiz essa meditação da gratidão e tive uma intuição de ativar o poder de cura do corpo através das células-tronco, né? Então foi algo fantástico o que aconteceu. Em 2016 eu estive em Niterói e a Maria Clara, ela mora lá em Niterói. E o Cadu, que é o genro dela, entrou em contato comigo e terminou que nós saímos para jantar com a Maria Clara, com o Cadu e a esposa dele. Foi também o meu enteado Matheus e o meu genro André. E aí o que aconteceu, gente? Ela me contou que na véspera dela ir para o evento lá de São Paulo, ela foi mordida no dedo, levou uma forte mordida da sua cachorra. Por pouco ela não desistiu de ir, estava muito inflamada. E ela foi, chegou em São Paulo com curativo, estava sangrando muito. E nessa meditação, o que é que acontece numa meditação? Quando ela é bem feita, o que acontece é que a gente muda a frequência do cérebro, né? Então meditar é um estado de presença, né? Que você também utiliza essa região aqui chamada córtex frontal para você diminuir o ruído do cérebro. Ou seja, diminuir o ruído como, em que sentido? Deixar de viver no passado e deixar de viver no futuro, né? Então o que acontece? Quando nós estamos no estado meditativo, nós estamos literalmente no aqui e no agora, né? E quando você baixa a frequência, porque o nosso cérebro opera em várias frequências, né? Quando a gente está no estado de vigília, como a gente está agora, a gente está no estado beta. O estado beta tem três estados, né? É o estado de beta mais baixo, que é exatamente quando você acorda no estado de vigília. Quando você acorda, você está com essa frequência mais baixa. É uma frequência boa para você ler um livro, por exemplo. Você está lá lendo um livro ali focado, né? Com atenção, né? Então a mente está ali focada. Então esse estado é favorável para trabalhar, para focar naquilo que você quer, né? E só que à medida que você começa a fazer locubrações, né? Se você está lendo um livro, começa a pensar em outras coisas. Aí de repente vê alguma coisa que lembra de um problema, alguma coisa. Aí começa, a mente começa a acelerar. Aí você vai para as ondas médias, que ainda são razoáveis. No entanto, quando você... A sua preocupação chega a você estar com a cabeça no passado, pensando em problema, ou no futuro, fazendo expectativas sobre o que vai acontecer, você tende a entrar exatamente no nível chamado de estresse. O estresse é quando você está ali naquele estado de preocupação permanente. É uma pessoa estressada, é uma pessoa que está insatisfeita. Ela está presa, ou seja, ela está sendo regida pelo subconsciente normalmente e fazendo associações. É muito comum, o nosso cérebro mexe em fazer associações negativas. Então a pessoa, ela tende a pegar uma carona num pensamento sobre alguma experiência negativa que ela bebeu, e ela se manda, e aí começa a gastar energia com preocupação. Então é muito comum, a gente hoje, o Brasil, é o segundo país do mundo em depressão, em pessoas com depressão. É muito próximo dos Estados Unidos, a diferença é de 0,1% apenas. E nós somos o primeiro país do mundo em transtorno de ansiedade, o primeiro da América Latina. No caso da depressão, nós somos o primeiro da América Latina. Em transtorno de ansiedade, nós somos o primeiro do mundo. Então são índices nada saudáveis. E a meditação, ela reconhecidamente, ela é um dos maiores antídotos para a ansiedade e para a depressão. Para problemas cardiovasculares, para a saúde em geral. Aí você me pergunta, mas por que acontece isso? Porque você, nesse estado de presença, nesse estado de presença, você cria, é a pesquisa do Instituto HeartMath da Califórnia, que eu estou trazendo a presidente, a Débora Drozma, que vai ser uma das palestrantes do simpósio, do 5º Simpósio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida. Então o que acontece? Se você traz o cérebro para uma frequência mais baixa, quando você chega na frequência alfa, você começa a acessar o subconsciente. É onde estão as memórias do passado. Uma pessoa acima de 35 anos, 95% das ações dela são regidas pelo subconsciente. São reações automáticas. Ela vive no piloto automático. Quanto maior o nível de estresse, mais a pessoa está no piloto automático, rememorando e normalmente vinculando a vida a situações negativas. Daí é que as pessoas que estão nesse processo automático do estresse, você tem 80% das pessoas, as doenças estão associadas ao estresse hoje em dia. Então é exatamente porque a pessoa está ali, no modo, é o chamado modo sobrevivência. Ela não consegue estar no aqui e no agora. Ela não consegue estar no estado de presença. Então o que acontece? Ali, como ela está nesse modo sobrevivência, no estado do estresse, é como se ela estivesse em uma situação de perigo o tempo todo. Ou seja, algo ruim vai acontecer. Então ela está ali num estado de ansiedade, num estado depressivo, ela está preocupada, ela está desmotivada, ela está sem energia, ela está sem força, ela está sem coragem, ela está sem viver, sem propósito, ela não sabe o que quer. Ou seja, ela não tem um norte que motive a ela acordar todo dia, a dormir, acordar com sangue nos olhos, dormir com motivação, tendo cuidado de vigiar os seus próprios pensamentos para não ser inundado, inundado por pensamentos negativos e afundar em negatividades. Então o que acontece é exatamente que a pessoa que está nesse estado, seja no passado ou no futuro, ela tende a estar num estado de preocupação, ou num estado de estresse, ou num estado onde ela está vinculando os seus pensamentos às experiências negativas, e ela fragiliza. Quando ela atribui significado negativo ao que ela viveu, ela rememora, ela traz de volta aquela situação química para o corpo, o corpo começa a se comportar como se estivesse revivendo, ressentindo, então a pessoa que ressente muito, está sempre ressentindo as coisas que viveu, está ali se lamentando, se queixando, se vitimizando, então ela fica praticamente viciada, porque ela leva uma química, quando ela pensa nessas coisas que ela ressente, ela ressente, senti novamente, ela traz a química daquela experiência que ela viveu no passado, e aí o que acontece, essa química inunda a corrente sanguínea, através das moléculas da emoção, e leva todas essas informações para as nossas células, aí o que acontece com as nossas células? Elas se modificam para atender aquela demanda do corpo, a demanda dos pensamentos, e aí você começa a despertar uma genética, exatamente como opera a epigenética, então você vê uma informação de fora da célula, de que a pessoa está sempre preocupada, que a pessoa está sem propósito, que a pessoa não sabe o que quer, que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está ali exatamente nutrindo dores passadas, e aí o que acontece, você manda essa informação, essa informação chega no núcleo da célula, e o que acontece no núcleo da célula? Onde está o DNA? E o DNA, você tem os genes, e o que os genes fazem? Eles produzem proteínas, só que como a informação é informação de preocupação, é informação da pessoa que está ali estressada, da pessoa que está preocupada, você vai começar a produzir proteínas fracas, proteínas defeituosas, você vai começar a produzir proteínas associadas a determinadas doenças, daí que o estresse desencadeia doenças cardiovasculares, desencadeia diabetes, desencadeia o câncer, desencadeia, enfim, a própria depressão e a ansiedade, porque exatamente você não está, você está o tempo todo, você está o tempo todo vivendo em um outro, com a sua cabeça, ou no passado, ou no futuro, e aí o que acontece quando a pessoa começa a meditar? Quando ela medita, quando ela medita, ela diminui essa frequência cerebral, e ela começa a entrar no domínio do subconsciente, então nas ondas alfa, que são já ondas relaxantes, você começa a relaxar, você simplesmente inspirar lento e profundamente, soltar a respiração, se você demorar um pouco, a expiração é melhor ainda, porque você afeta o sistema nervoso parasimpático, e ele controla, ele é exatamente quem ajuda a gente a desacelerar, quando a pessoa toma um susto, por exemplo, é o sistema nervoso, e aí quando você toma um susto, está preocupado, está ansioso, a adrenalina sobe, que é o hormônio do estresse, cortisol e a adrenalina sobe, no entanto, se você inspira bem lento, e solta mais lento ainda, bem devagarinho, segura um pouco a respiração, você ativa o sistema nervoso parasimpático, e o sistema nervoso parasimpático, ele atua exatamente desacelerando, ele atua trazendo o estado de relaxamento, então, é o estado primeiro que você vai atingir com a meditação, é o estado de relaxamento, simplesmente respirando, inspirando e expirando, lento e profundamente no baixo vento, você chega a esse, você chega a esse estado, a Mônica Cotrim está lembrando aí, que a Jeane está em São Paulo, a minha esposa, e ela está atendendo com Teta Hill, de terça e quarta-feira dessa semana, viu gente, então quem quiser marcar, a Mônica está deixando o telefone, o Teta Healing, é uma técnica, exatamente, que você acessa as ondas Teta, é abaixo das ondas Alpha, por que que essa técnica é tão poderosa, ela é muito poderosa, porque ela permite você, o terapeuta leva a pessoa a baixar a frequência, através de uma técnica específica, e aí você consegue, no domínio das ondas Teta, com a frequência mais baixa, as ondas Teta são as ondas que predominam no nosso cérebro, quando nós temos de 1 a 7 anos de idade, então essa fase, como vocês viram a Elisa aqui, é onde a criança é muito criativa, ela praticamente faz download de todas as experiências, ela é muito suscetível ao novo, ela acredita em tudo, ela, na verdade, ela é estimulada pelo exemplo dos adultos, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela processa, ela acredita, ela entra, a capacidade de criatividade de uma criança nessa idade, a 2 a 7 anos é gigantesca, então é nessa idade que muitas vezes nós guardamos muitas memórias negativas, muitas vezes dependendo do ambiente que você viveu, pode ter também memórias positivas, naturalmente, mas o que atrapalha a nossa vida, são as crenças raízes, as crenças limitantes, vem cá, opa, chegou ela, falei dela aqui, ela chegou aqui, olha aqui, já está trazendo um livro, olha o livro que a Liz trouxe aqui gente, eu tenho que botar o livro, deixa eu ver se assim melhora, é não, não melhora não, é porque vocês veem, a joaninha, é a joaninha, olha aí a joaninha da Liz, a outra joaninha, olha a outra joaninha, eu falei dela, ela chegou aqui, então nessa, os olhos dela, é, os olhos dela, a antena ali, que ela sente, e a boca dela está aí também, olha aí, a boca dela, olha a boca, então essa, essa fase da criança, ela está no livro de processamento, extraordinário, olha, isso é uma joaninha, é uma joaninha, a Liz está dizendo, olha aí pessoal, a Liz está dizendo, que está mostrando a joaninha, olha aí, é uma joaninha, é uma joaninha, o pessoal está vendo ali, está mandando coração ali para você, olha ali o pessoal, dando oi ali para você, está vendo, dizendo que você é muito linda, então, essa fase gente, é uma fase, é extraordinária, é, é mágica, né, opa, ela é, oi, liga, quer dizer, aí, é o pessoal mandando coração, mandando um beijinho ali para você, quer cantar uma musiquinha aí, quer aquela musiquinha, canta aí a música, a linda roja, chove-me, 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 a linda roja, sobe mais um pouco aí, muito bem, muito, está mandando coração para você, o pessoal, mandando beijos, toma, toma a sua joaninha, então, foi muito boa essa presença de Alice aqui, que exatamente a criança, né, nessa fase, ela está ali processando, ou seja, ela está recebendo informação, a criatividade, ela pega um livro, ela pega um cabo de vassoura, transforma em uma nave espacial, entende? Então, assim, é uma capacidade de criação absurda, só que ela faz download, né, ela registra na memória todas as informações, né, tudo o que ela vivencia, e aí isso fica na memória, se é uma crença limitante, se é uma experiência negativa, isso fica registrado, né, e aí, muitas vezes, nós somos governados por essas memórias, né, então, quando a pessoa está nas ondas beta, principalmente nas ondas beta acelerada, o nosso cérebro, ele tem a propriedade de simular essas experiências negativas e trazer, então, isso gera obstáculo na nossa vida, eles são, são chamados autossabotadores, então, a gente sabota a nossa prosperidade, o nosso sucesso, né, sabota os relacionamentos, sejam profissionais ou afetivos, então, a vida das pessoas vira um inferno, e aí as pessoas terminam, né, como elas vivem, se autossabotando, elas terminam adoecendo, e aí, quando adoece, elas vão para o médico, normalmente o médico alopata, e tomam um medicamento químico, que é uma química agressora, já que todo medicamento é um agressor natural do corpo, né, e a pessoa não trata a memória, e a ferida que está lá no passado, né, e aí onde entra a meditação nisso? A meditação entra exatamente, porque quando você faz o, você baixa a frequência, e chega aí, no nível das ondas teta, né, você pode visitar essas memórias, o subconsciente, ele vai te trazer, o sub, opa, tá bom, obrigado, quer vir aqui, vou, por favor, ela, ela, vem aqui, no subconsciente, né, então o que que acontece, você, acessando aquela matriz, você pode reprogramar, né, você pode, você pode visitar aquelas memórias, pode ressignificar ela, então no estado meditativo, a gente pode observar, você, nós vamos estar no estado de presença, porque a gente não está, tá, 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 meu livro, na joaninha, pois é, você deixou aonde seu livro? Você levou o livro lá pra sala, vai, quer pegar o livro? Vai lá pegar, então, é, e aí o que que acontece, você, nesse estado, né, você acessa o subconsciente, e pode ressignificar, porque no estado, no estado meditativo, né, nós vamos exatamente criar o chamado estado de coerência cardíaca, né, nós vamos, é, desacelerar o cérebro, e o coração vai fazer uma conexão direta, né, com o cérebro, coordenando no nosso corpo mais de 1.200 reações químicas, então é dessa forma que a gente pode observar os nossos próprios pensamentos, gente, então com isso nós mudamos a nossa, o nosso estado vibracional, nós podemos revisitar as memórias, nós podemos ressignificar as memórias, e a gente pode instalar novos programas, né, porque a gente está ali, quando a gente está nesse estado das ondas teta, nós estamos com o cérebro operando como uma criança, que como a Alice, né, que está operando aí na maior espontaneidade, na maior verdade, né, ou seja, está ali, olhando para o mundo e aprendendo, o tempo todo é aprendizado, ou seja, o tempo todo ela está processando coisas novas, coisas, o que está vendo de bom e de ruim, está processando ali, só que ali você, agora nesse estado como uma pessoa adulta, a criança não tem a consciência, mas uma pessoa adulta tem, então ela pode processar e dizer, não, esse pensamento aqui, isso não me interessa mais, isso aqui é um padrão que eu preciso superar, isso aqui está me fazendo adoecer, isso aqui está me fazendo viver no passado, isso aqui está me fazendo viver com a cabeça no futuro, preocupada, trazendo e fazendo associações com memórias negativas, Então a meditação, ela faz com que você aumente e fortaleça o seu sistema imunológico, ela faz com que você organize o seu sistema endócrino, os neurotransmissores favoráveis a você, os hormônios, e ela também desacelera, ela atua no parasimpático, trazendo esse estado de relaxamento, então você favorece o sistema nervoso numa condição especial, por isso gente, que é uma coisa incrível, e aí possibilita que a gente tenha uma visão mais otimista da vida também, a mudança de atitude na vida, ela é mais importante que qualquer coisa, então experiências mostram que uma pessoa otimista, ela chega a viver até 11 anos mais do que uma pessoa que vive o tempo todo ali, reclamando da vida, o tempo todo processando negatividade, é uma pessoa que está exatamente com a cabeça no passado, com a cabeça no futuro, então o estado de meditação é uma coisa treinável, é uma coisa treinável, isso não depende de religião, é uma coisa que você, você sendo uma pessoa de qualquer religião, você vai encontrar meditação cristã, você tem meditação budista, você tem meditação hindu, de todas as tradições, e você não precisa ser de tradição religiosa nenhuma para meditar, porque a meditação é a ciência da mente, é a ciência da mente, é exatamente a gente conseguir estar no momento presente, no momento presente nós podemos nos auto-observar, e nós podemos escolher que pensamentos queremos ter, ou seja, a gente fica também, digamos assim, com a capacidade de não embarcar naqueles pensamentos que nos esvaziam, que tira a nossa energia, que nos deixa em estado de sofrimento, de estado de desempoderamento, com complexo de inferioridade, baixando a nossa estima, tristeza, então a gente vai vir já e dizem, não, eu não quero isso, eu quero um novo significado, então esse novo significado é exatamente o que a meditação proporciona, que a gente vai trazer para o nosso corpo, um estado onde a gente vai criar as condições para que ele opere na sua máxima capacidade, gente, o nosso corpo operando na máxima capacidade, não tem ninguém no planeta capaz de, com a capacidade do nosso corpo de se autocurar, então não existe médico, não existe enfermeiro, não existe terapeuta, terapeuta, não existe padre, não existe pastor, ninguém, porque é a inteligência herdada, ou seja, da inteligência que nos criou, então a gente está ali no nosso máximo potencial, não tem célula cancerígena que suporte um corpo em estado saudável, uma mente em estado saudável, produzindo células-tronco, fortalecendo o seu sistema imunológico, não tem para ninguém, entende? Então o que acontece com a meditação é que você traz o seu corpo, você traz o seu corpo para esse campo informacional, onde ele está com todo o seu arsenal de defesa, e ele lhe protege de bactérias, de vírus, de qualquer coisa, de fungo, de qualquer coisa, não tem nada que consiga suportar o corpo, a inteligência do corpo quando você está vibrando na sua frequência, quando você está operando, vivendo com propósito, então um dos grandes motivos da depressão é exatamente a falta de propósito, e o que a meditação faz é exatamente nos conectar a esse propósito, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu posso fazer de melhor? Oi, quer sentar aqui? Quer mostrar aqui para o pessoal? Vamos lá, a Liz trouxe aqui uma pintura dela aqui, olha o que ela andou fazendo aqui, gente, olha só que coisa mais linda, e tem mais outra aqui, olha só o que ela andou fazendo aqui, nossa, cada coisa linda, olha a alba-prima da Liz, essa aqui também com duas cores, olha só gente, que coisa mais linda que a Liz está produzindo aqui para a gente, a gente está aqui conversando e a Liz ali trabalhando, fazendo é arte moderna, é arte moderna, olha aí, é um negócio realmente, pura intuição, pura conexão, não é, Liz? Muito bem, parabéns, está lindo o seu desenho, o pessoal está adorando ali, olha só, opa, que coisa mais linda, então gente, é exatamente a criatividade que uma criança tem nessa idade, ela é ativada quando nós estamos com o cérebro operando, o cérebro operando na frequência teta, na frequência delta, delta você vai mais fundo ainda quando a gente está no útero da mãe, então por isso, então você imagina se no útero da mãe você está no nível da dimensão maior, no silêncio, você está acessando todas as dimensões, então é exatamente por isso que a meditação ela é curativa, eu tenho recomendado as pessoas exatamente, a Cristiana Libânia, a nossa querida Cristiana Libânia do nosso curso Salto Quântico, tem um trabalho lindo aí lá em Pozo Alegre, nós temos várias alunas nossas, a Daniela Rolim, Andréa Volney trabalhando em Brasília com crianças deficientes, aqui nós temos a Cláudia, a mãe do Augusto, que é um garoto que acompanha o nosso trabalho com a física quântica, ela está fazendo um trabalho aqui em Recife, fantástico, a minha equipe foi fazer uma entrevista com ela, infelizmente eu tenho uma entrevista na TV e não pude ir, esse trabalho da Cristiana, vocês precisam conhecer gente, é um trabalho lindo que ela vem fazendo, a meditação, o silêncio especial com as crianças em sala de aula, então isso faz uma diferença incrível, uma diferença incrível, então a mãe que está ali grávida, se ela começa a entrar em estado meditativo, ela está levando a criança também, o feto para aquele estado extremamente favorável, então são milhares, 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 de experimentos científicos mostrando, está acabando esse preconceito, que tem gente que dá a chave, não, meditação, opa, a Liz trouxe aqui, mais uma novidade minha gente, olha agora o que ela trouxe aqui, olha aqui, a flor da Liz, muito bem, que lindo hein, olha aí, ela está trazendo uma flor aqui, para apresentear para vocês, olha aí, muito bem, é outra? você está tirando a graminha, está tirando a graminha aqui, para mostrar para vocês, olha aí, olha aí, muito legal, então gente, então quando a gente, como eu tenho orientado os nossos alunos, as pessoas que nos acompanham, é exatamente isso, que coloque na sua prática diária, coloque na sua prática diária, antes de dormir, antes de acordar, porque isso vai mudar a sua vida, eu vou aproveitar exatamente, para fazer com vocês, agora, uma meditação, usando um misto, da meditação de coerência cardíaca, só para que a gente dê esse exemplo, como você pode mudar, a frequência do seu cérebro, e lembrando que você pode, também se inscrever para o simpósio ainda hoje, e concorrer para ganhar, uma entrada para o workshop, da Joanne Callahan, a gente fez uma entrevista, na última quinta-feira, ela mostrou como ela se autocorou, de câncer, você também vai ganhar, o workshop que eu fiz em Los Angeles, no ano passado, e as gravações, as gravações do último simpósio, do último simpósio em Brasília, então, e quem, quer nos acompanhar na Caravana Quântica, aí abaixo do título da live, tem o link da Caravana Quântica, você veja, se eu estou passando aí na sua cidade, eu vou estar passando, essa semana em Maceió, depois eu vou para Petrolina, depois eu vou para Salvador, de Salvador, eu vou depois para Curitiba, em Curitiba, eu vou para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, de São Paulo, eu vou para, de São Paulo, eu vou para Brasília, estou fechando agora, Perinópolis também, a Liz tem mais uma novidade aqui, para mostrar a mão dela, e depois Natal, e fecho lá na minha cidade, a tinta, a tinta, olha aí, ela agora está fazendo arte nas mãos, olha aí o que ela está aprontando aqui, também pintando as mãos, outra tinta, é outra tinta, é uma pintura, olha só, outra tinta, para Londres, dessa vez não, dessa vez não, vamos ver se eu dou uma pergunta, eu estou indo para, eu estou indo no próximo ano, para Portugal e Barcelona, na Espanha, então quem sabe, já a segunda pessoa que pergunta em Londres, quem sabe a gente não consegue, dar uma esticada para Londres, aí no próximo ano, vamos ver, em maio do próximo ano, eu estou fazendo uma nova turnê, pela Europa, então gente, vamos fazer uma meditação rápida aqui, só para a gente baixar, a frequência cerebral, então inicialmente descruzem as pernas, sentem em uma posição confortável, está certo, eu no workshop que eu estou fazendo, na caravana quântica, eu vou trabalhar, vou aprofundar essa questão da meditação, eu vou estar exatamente, fazendo a meditação de coerência cardíaca, de ativação das células tronco, e lembrando, relembrando, para quem está no Rio de Janeiro, a Jeanne, minha esposa, está atendendo com Teta Healing, na terça, terça-feira agora, e na quarta, porque ela está fazendo um curso, no próximo final de semana, e vocês podem entrar em contato, com a Mônica Cotrim, que está aqui nos assistindo, no telefone, 21 021 96 457 4003, então está aí, o link da caravana quântica, vocês tanto podem se inscrever, hoje para o simpósio, como vocês podem, se inscrever, vocês podem se inscrever, vocês podem se inscrever, gostaria, o workshop, não, o Laí Ribeiro não está nessa jornada, do simpósio dessa vez, nós temos palestras, do Laí Ribeiro, de dois congressos, que ele participou, do simpósio, de São Paulo, no evento de São Paulo, quem tiver interesse, de se inscrever, que quiser ganhar, de bônus, palestras de Laí Ribeiro, entre em contato com a gente, que é possível a gente viabilizar também, que eu tenho várias palestras do Laí, ele é um parceiro, sempre participa dos nossos eventos, mas ele não está participando, desse evento agora, de Recife, vamos diminuir a frequência, inicialmente, vocês vão colocar a mão no coração, e vão simplesmente respirar, só um minuto aqui, que eu vou pegar o sino, então quem está querendo se inscrever, no simpósio, ter como bônus, a palestra do Laí Ribeiro, entre em contato com a nossa equipe, entre em contato com a nossa equipe, no relacionamento, muito bem, a Elisa agora está com o relógio aqui, só um minutinho, eu vou fazer aqui uma meditação com o pessoal, então, inicialmente só respira, lenta e profundamente, e entra na frequência da música, isso é um som, é um som curativo, é um sino tibetano, feito, espera aí, pega aquele ali em cima para você, tem um ali, ali em cima, lá em cima, e aí você entra nessa frequência, deixa aqui sua respiração, leve essa informação, para todas as células do seu corpo, inspire, lenta e profundamente, deixando que essa informação, a Elisa agora vai nos ajudar aqui também, que essa informação, tem que bater aqui do lado, que essa informação, esse som de cura, esteja levando essa informação para dentro, de cada célula do seu corpo, com a ajuda da Elisa aqui também, então, então, me diga, você inspira, e expira, você imagina, que esse som, curativo, está, com essa energia, de cura, está sendo levada, para cada, célula do seu corpo, fortalecendo, seu sistema imunológico, fortalecendo, fortalecendo, seu sistema endócrino, fortalecendo, seu sistema nervoso, oi, oi, peraí, a Elisa, a Elisa chegou aqui, ela quer participar também, vamos trazer a Elisa aqui de novo, e aí, peraí, 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 assim, e aí, mantenha a sua respiração tranquila, você mantém a sua respiração tranquila, peraí, cuidado, ok, e vai respirando, e vai respirando, e agora, você vai, colocar a sua mão no coração, né, e, peraí, peraí, assim, isso aqui, eu quero mesmo, tá, mas, não pode botar aqui dentro, você não atrapalha o somzinho, assim, assim, de lado, a Elisa está nos ajudando aqui, com a meditação também, e aí, ó, você mantém essa respiração, e eu vou dizer algumas palavras aqui, que você vai deixar aqui esse som, guia essas palavras, a informação energética dessas palavras, para cada célula do seu corpo, tá bom, com a ajuda de Elisa, aqui tocando também no sino, então, você, vai entrar nessa vibração aqui, que eu vou falar agora, né, mantém a sua respiração, respiração lenta, tranquila, serena, harmonia, inteireza, equilíbrio, clareza, clareza, e tranquilidade, harmonia, aqui da Elisa, aqui do lado, harmonia, inteireza, equilíbrio, clareza, e tranquilidade, e tranquilidade, então, imagina essas palavras, com essa energia, sendo carregada pelo, pela frequência curativa do sino, levando essa informação, para cada célula, do seu sistema imunológico, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo, seu sistema endócrino, seu sistema imunológico, tá, com a ajuda de Elisa, ali chegou aqui de novo, vai tocar o sino também, está contribuindo aqui, com a nossa meditação, opa, aqui não, é de lado assim, do lado, tá, então, deixe que essa respiração, né, deixe que essa respiração, seja, leve, a frequência dessas palavras, curando, o que precisa ser curado, energizando, o que precisa ser energizado, fortalecendo em você, o que precisa ser fortalecido, tá, então, isso é um, um, inspire, lembre profundamente, então, isso é um exemplo simples, de como a gente pode utilizar uma prática, induzir o nosso cérebro, a mudar a nossa frequência, é, e acessar, é, níveis, é, onde, a gente, a gente pode, exatamente, convidar, o nosso corpo a assumir o seu imenso poder de autocura, é, o seu imenso poder de equilíbrio, de homeostase, então, é, eu convido vocês mais uma vez a estarem no simpósio, a gente vai ter inúmeras práticas no simpósio, 20, 21, 22 de outubro, faça um investimento em você, faça um investimento na sua vida, venha estar com a gente aqui, são três dias intensos, com atendimentos terapeutas gratuitos, é, ou seja, várias terapias vão estar disponíveis para você conhecer, e ainda mais um ambiente extraordinário, é, e você pode também estar comigo, é, em breve, eu estou passando aí, quem sabe, próximo de você, em alguma dessas cidades, do, é, da caravana quântica, esse final de semana começamos aqui em Recife, próxima semana em Maceió, depois Petrolina, depois eu vou estar em Salvador, é, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Natal, e minha cidade de Serra Talhado, quem sabe, eu possa ali encontrar aí pessoalmente, em uma dessas palestras, no workshop, para que a gente faça um aprofundamento, né, sobre esses temas, abaixo do título da live, gente, tem o link do simpósio, você se inscrevendo até hoje, você tem mais de 25% de desconto, você pode concorrer também, ao workshop gratuito, da Joane Callahan, é a maior autoridade do mundo, em TFT, uma técnica também extraordinária, de cura natural, tá, e você, além disso, vai ganhar todas as gravações do último simpósio, em Brasília, olha lá, tem gente de Portugal aí, a Isabel, e aí, em Brasília, em Brasília, deve ser, deixa eu ver, 21, 22, 23 e 24, em Brasília, 23 e 24, em Brasília, a noite, possivelmente, estou fechando para a noite, estar, naquela cidade ali, em Pirinópolis, e na segunda-feira, eu devo estar na UNB, Universidade Federal de Brasília, estou aguardando a confirmação, amanhã a gente está confirmando isso, então, eu estou com quatro, três palestras, na região, quer dizer, três em Brasília, um em Pirinópolis, uma na UNB, duas lá na Escola de Pedagogia Quântica, que é uma pessoa, exatamente, que se transformou no último simpósio em Brasília, e abriu escola, a nossa querida aluna, Andréa Balneia, professora dessa escola hoje, e a gente vai estar lá, então, entre abaixo, dia 25, na UNB, à tarde, 25 de setembro, é, 25 de setembro, na UNB, duas e meia da tarde, eu estarei, duas e meia, às quatro horas da tarde, eu estarei na UNB, lá em Brasília, então, aguardem aí, vocês entrem no nosso, no link da caravana, que está aí, que você, quer biscoito? Tá bom, vou voltar já terminando aqui, tá bom, ah, quer água de coco? Ah, bom, daqui a pouco eu vou, vou abrir, tem gente de Açores também, então, eu vou encerrar aqui, que a Liz aqui, tá querendo água de coco, eu vou dar uma água de coco para ela, e aí aproveitem, cliquem aí no link do simpósio, cliquem no link da caravana, quem sabe a gente possa se encontrar, em uma dessas cidades, medite todos os dias, BH dessa vez não deu, porque a minha agenda está muito apertada, eu vou fazer uma segunda caravana, passando por BH, os outros estados que não foi possível, Fortaleza, o norte do Brasil, Porto Alegre, então, o pessoal de Santa Catarina, muita gente tem entrado em contato conosco também, depois a gente faz uma segunda caravana, para contemplar o restante do Brasil, Curitiba, eu vou estar 13 e 14, 13 e 14 de setembro, viu, no Rio, 17 e 18 no Rio, eu vou estar mais tempo no Rio, só que duas palestras minhas, são em universidades, vão ser fechadas, tá, então, entra no link da caravana quântica, que está aí abaixo, entra também no link do simpósio, e vamos nos encontrar aqui, lembrando que no simpósio, eu vou estar lançando o meu disco, vou comemorar também o meu aniversário, e será um prazer contar com sua presença, um beijo na alma, meditem sempre, mude a frequência cerebral, sejam donos dos seus destinos, sejam artesãos dos seus destinos, arquitetos da sua vida, é isso que a meditação possibilita para a gente, Elis, vem dar um tchau aqui para o pessoal, vem cá, e a Elis, e a Elis vai dar um tchau para vocês, manda um beijo Elis, beijo, um beijo da Elis, um beijo do vovô, uma boa noite pessoal, fiquem com o coração cheio de paz, cheio de alegria, conecte a sua criança interior, para você resgatar, é tudo o que você tem de bom, seu potencial humano, para que você brilhe, e autorize, é o coração que o pessoal está mandando para a gente, aqui ó, olha aí, eita, tchau Guta, tchau pessoal, tchau Laís, tchau Mônica, e lembre que a Jeane está aí, de terça e quarta no Rio de Janeiro, quem estiver no Rio de Janeiro, aproveita para fazer uma consulta, Teta Healing, é realmente uma técnica maravilhosa, um beijo gente, dá um beijo Elis, tchau, boa noite pessoal, até a próxima, né, quarta-feira, eu estarei em Maceió, quarta e quinta-feira, com a Caravana Quântica, em Maceió, tchau gente, uma linda noite para vocês, tchau, tchau, tchau,